Tô passando pra dar uma recadinha aqui, que tá, saiu doido de novo Doido de novo, então, eu tô indo pra escola, gente, tô meio bombado Nossa senhora Tô tipo Tô dando uma dieta aqui, tá ficando boa Então, sem dar uma demorada, gente Eu fiz vídeo novo Doido de novo E se você tá perdendo, não se inscreva no canal, ative o sininho, porque tem muito vídeo Cara, eu tô tipo, sentindo botar memes E gente, a qualidade que eu tô, tipo, usando fone Porque quando eu tiro o fone Os vídeos começam, tipo, a bugar o áudio Às vezes sai, às vezes não, às vezes sai Até, tipo, assistir um vídeo Hoje eu ia reagir, mano Não fui muito a dar a bem Os vídeos longos Então, esse é o recadinho pra mim Tá passeio, pra não sei Então, o recadinho vai pra vocês aí, gente Que pode ser, mano, é de graça Não custa nada E eu já tô quase enxergando Dancinha, dancinha, dancinha Dancinha Uh Uhul Ó, gente Quem é fone de verdade Vai fazer uma dancinha assim E mandar pro canal, ó Vai fazer uma dancinha aqui Uhul Vai fazer, tipo, uma dancinha assim, ó Pegar um trem aqui pra equilibrar Uhul Então Vamos com nós Inscreva o canal Ative o sininho O nome Verdadeiro Felipe Foga É Felipe Gabri É Felipe Foga Mas E se o nome é mais pequeno Felipe Foga, então Concorda comigo Então se você Então se você concorda Inscreva o canal Ative o sininho Não custa nada Então Ó, gente Se eu bater A placa Eu vou escrever Todos os nomes Que vocês Os nomes de vocês Na minha placa E vou fazer vídeo Ainda com ela Vou escrever os nomes de vocês E vai estar no meu vídeo Se a gente bater essa meta Então bora lá, gente Confira em mim